1, 2, 3 Alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar aqui sobre o islamismo popular. O primeiro aspecto é que o próprio islã possui um espírito anticristão que já está no cerne dos seus ensinos e das suas práticas. Esta é uma primeira observação. Isso para que a gente possa observar que nós estamos, sim, numa batalha espiritual. A segunda consideração que eu queria trazer aqui é que o islã, após conquistar vários diferentes lugares com as suas diferentes culturas, tornou-se apenas uma tênue cobertura para as práticas religiosas existentes no próprio local. Por fora, parece um islamismo ortodoxo, mas no dia a dia, o que tem, na verdade, é um islamismo popular, onde existem todas as questões do controle do diabo para aquela região e também dos espíritos demoníacos. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Muitas pessoas, seminários, centros de treinamento, omitem essas informações, têm medo de que os missionários ou os candidatos a missionários, eles tenham, podem ir para um exagero, tudo é espiritual. Então, é óbvio que nós temos que ter esse equilíbrio, mas esconder e não falar do mundo dos espíritos nas comunidades muçulmanas, isso é um erro muito grande. A terceira consideração que eu queria deixar aqui é que a razão para emergir nas escrituras, nessas questões que nós estamos falando aqui, é para contrabalancear a cosmovisão secularizada do Ocidente, que nega a própria existência de Satanás e das hierarquias de demônios. Pessoal, grande parte do Ocidente, como eu disse anteriormente, nos centros de treinamento, nos seminários teológicos, missiológicos, eles não abordam, eles não sabem nada sobre a guerra espiritual, sobre a batalha espiritual contra essas espécies de poderes. Então, o que nós temos são cristãos secularizados, liberais, que precisam voltar para esse ponto de equilíbrio, para esse ponto de vista bíblico. Então, você que também se envolve com a igreja, com a mobilização das igrejas para trazer a realidade do mundo onde você vai trabalhar e para levantamento de recursos, seja o que for, é muito importante aproveitar esse momento para também trazer, sem muito, trazendo medo, trazendo exageros, mas trazendo a necessidade que a igreja precisa orar. Que você, antes de você ir para o teu trabalho, servindo ao Senhor nas comunidades muçulmanas, que você possa ter aí um exército de oração, intercessores, a qual você vai trazer informação, você vai se relacionar, e que esse exército aumente, 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 para você ter uma network realmente expressiva. Você sabe que você vai estar debaixo de uma cobertura de homens e mulheres orando por você. Um, dois, três... Um, dois, três...